E aí turma, ligado no canal aí, mais um vídeo sobre manutenção automotiva e hoje vamos falar sobre um trabalhinho aí que até de certa forma é simples que é a troca de disco de freio né, dessa linha GM aí esse aqui nós estamos lidando num Astra 2005 mas o trabalho em toda linha GM aí, Astra, Vectra, Ômega inclusive toda, acreditei que a linha Desafira, Meriva, Novo Corsa que é toda essa, utiliza essa mesma suspensão aqui e conjunto de freio seja muito parecida né inclusive todos os modelos de Vectra, os antigos até os mais novos mas no caso do Astra especificamente que a gente está trabalhando galera um trabalho muito simples substituir o disco de freio a gente só precisa de três ferramentas que estão aqui que é a chave de roda para soltar os parafusos da roda né galera e uma chave Allen 5 e uma chave Allen 10 muito simples, a gente solta primeiro a chave Allen 5 só serve para soltar esse parafusinho aqui ó vamos soltar a lanterna aqui para mim mostrar esse parafusinho aqui que firma o disco né a gente usa uma chave Allen 5 e para soltar a pinça de freio galera a gente deixa as pastilhas no lugar só pode forçar aqui um pouquinho para voltar um pouquinho a pastilha de freio voltar o cilindro porque aqui nós temos um disco quase novo mas se você tiver um disco muito desgastado você tem que voltar o cilindro da embreagem um pouco para entrar em cima do disco novo depois e vamos pegar a lanterna aqui ó a gente solta o cavalete de freio inteiro ó tá vendo? esse parafuso aqui que usa a chave Allen 10 e o outro parafuso vamos ver se ele está aparecendo esse aqui eu já deixei ele solto só para a gente observar vamos tentar colocar a lanterna aqui e se a gente observa tirar ele aqui já soltou a pinça inteira vamos tirar os dois parafusos fora aqui estão eles chave Allen 10 então a gente remove a pinça aqui de cima do disco vou dar para o disco não cair deixa eu só calçar vou soltar a máquina um pouquinho aqui para tirar a lanterna dali onde eu quero soltar o disco bom, aqui como a gente pode ver eu já só né tiramos a pinça daqui né podemos ver ó esse buraco esse aqui dois parafusos com chave Allen 10 removemos elas inteiras não desmontamos as pastilhas as pastilhas ficaram lá completas né com o conjunto da pinça só arredamos ela lá atrás encaixei ela na moscinete para ela ficar lá para não ficar penduradinha pelo flexível né e aqui galera muito simples tá vendo ó o disco tá aí no lugar apenas remover ele de cima sem mistério nenhum lá tá o disco novo apenas pegar encaixar o disco aqui no lugar no cubo e remontar a pinça inteira colocar esses dois parafusos colocar o parafusinho esse de de trave do disco então muito simples dá pra fazer em casa mesmo galera só tem o macaco e poucas chaves tá fazendo esse trabalho em casa você mesmo aí então tá aí galera mais um vídeo de manutenção automotiva aí qualquer coisa deixa um comentário no vídeo aí que a gente segue falando sobre mecânica grande abraço galera tá aí